Dança de Balcão Música E salto uma poça deste corpo já pesado Belo vinho meu eu fosse, não estaria aqui plantado Mas já leva a minha conta e o tabernas agradece Mais dinheiro eu tivesse e ficaria, ficaria todo cá Brinda-nos, brinda-lhes a vós Que se houvesse eu não estão lá sós Brinda-vos e já sem vós Brinda carinha e vier Teima a preguiça de ser maior E a vontade de abalar Mais um copo a baladiço e outro para recomeçar Esta dança de balcão Que a parte os abraços Nada deixa, nada fica Nas histórias, nas histórias para contar Brinda-nos, brinda-lhes a vós Que se houvesse eu não estão lá sós Brinda-vos e já sem vós Brinda carinha e vier Brinda-nos, brinda carinha e vier 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 Muito obrigada.